Alá rapaziada do Adzap, tô aqui nesse jogo do Mega Mongas, não, na verdade eu estou nesse jogo chamado... Peraí que eu vou ver o nome do jogo, é Blooms But Roll The Bloom, muito bom esse jogo aí viu. Que quer dizer Blooms mais você é o Bloom. É mano, é o jogo do macaco, só que você é o balão ao invés do macaco, tá ligado? Ó, dá pra jogar online. Tá, eu vou jogar nesse aqui, no médio, e é isso aí, bora lá, eu sou o balão. Vamos lá rapaziada, como é que, ó, como que eu prossigo aqui na situação? Ah, tá aí ó, ah, eu tenho que ir pelo caminho ó, tem que ir sem ser notado. Tá ligado que nem o Bloom do jogo Blooms, TD6 né, TD4, sei lá. Ah mano, pior que eu tô com medo do macaco. Ó, não tem nenhum macaco ali não né, esse macaco é só de brincadeira né. Pelo amor de Deus doido, por favor, não seja de verdade não. Eita, eu tô vendo tudo, eita que dá pra ver tudo viu. Mano, eu acho que eu vou passar desboa, não tem ninguém, não tem, não tem nenhum macaco, não tô vendo nenhum. Vou logo ficar, ah, tem um ali velho, putz, que merda viu. Eu vou morrer, certeza. Não gostei desse caminho muito grande velho, podia ser mais, mais, mais menor. Eu vou morrer ali né, tô andando isso aqui tudo pra morrer. Putz, como que eu vou passar disso aqui? Sem morrer. Ó, aqui eu percebi que não explode. Então, acho que eu tenho que vir pra cá ó. Ó, aqui tá 6. Aqui. Ai, caralho, tô vivo, tô vivo, tô vivo, caralho. Nossa, mano, que susto. Ó, aqui tá safe. Ó, vamos ver lá, ó. Safe? 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 Ai, nice. Hehehe, meu parceiro, passei. Yay, passei. Ah. Tem que passar quantos, pelo amor de Deus? Eu tenho que jogar esse aqui até quando, pelo amor de Deus? Porque, que interessante, viu? Ó, eu tenho 5 vidas, agora que eu vi ali ó. Um cantinho ali tem dizendo que eu tenho 5 vidas, eu não sabia. Eu, mano, legal que eu vi esse jogo aqui. E eu, nossa mano, eu tenho super que gravar. Aí ó como é que é o jogo. A ideia é interessante né, é diferente e tal né. Dá um baitzinho né, mas podia ser mais rápido né. Será que tem como eu comp... Ah, habilidades ó. Ah, dá pra comprar ó, sim. Ó, comprar isso aqui, isso aqui. Tá, eu só tenho mais 75, tá. Não dá pra comprar mais nada. Ô, mas eu tô mais rápido. Ah, meu amigo. Ah, agora ficou mais interessante né. Eita diabo, não era pra ter esse bicho aí não. Ah mano, ele vai dar um... Ui, ui, ui. Tá pleura, que o bicho me matou mesmo. Que nem saber. E mano, qual foi velho? Eu bobi, era pra eu ter só ido logo. Fiquei tipo tentando desviar do bicho, mas não tem como. Ó, tem que ser... Ó, ele sumiu. Gastou ou era na outra? Eu não sei. Eu preciso de dinheiro mano, dinheiro. Ai não, tá ali ele, desgraçado. Eita diabo. Ai meu Deus, que medo. Mano, esse bicho tem distância, doido. Ó, o desgraça. Tá me vendo já, pegou. Porra, não tenho... Não tenho como passar não, meu chapa. Peraí, eu vou no menu de novo ó. Hum, foi interessante. Eu vou jogar isso aqui, no médio. Ó, eu já tenho... Ó, eu tenho... Comprar velocidade. Força. Tá, agora pra onde que eu tenho que ir? Ó, eu tenho uma caquinha ali ó. Ah, eu nem preciso dar essas voltonas. Vagabundo. Ah, otário. Eita. Ui. Tem que o bicho é rão, viu? Ai, nossa, eu pulei pra morte. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Passei, passei, passei. Passei, passei, passei. Meu chapa. Ah, otário, é muito burro. Nossa, vagabundo. Olha aí. Botou uma artimanha ali ó. Vou tentar fazer ali. Ah, porra. Não, eu pulei pra morte. Ó, vamo lá. Tenta acertar, vagabundo. Tenta. Tenta, tenta acertar. Ó. Basta. Erra, erra. Ah, mano. Que merda. Regrow. Que 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 isso quer dizer? Ui, eu viro um coração. Hum, interessante. Nossa, agora eu acho que ele acerta fácil. Mano, ele acerta muito fácil esse. Ah, eu me rilo. Eu me rilo. Olha o abastado. Serviu de nada aquele. Tá, peraí. Ó. Mais regrow. Por favor. Ah, não dá pra comprar mais nada. Mas... Eita, já tem um aqui. Ah, vagabundo. Me deixou lento. Erra, erra, erra. Ah, não. Vou levar. Ai, meu Deus. Nas minhas costas. Tem algum canto que eles não acertam mais. Aqui. Tá, deixa eu me curar. Deixa eu me curar. Tá, tô curado. Papocada desgraçada. Isso erra, vagabundo. Não. E esse macaco aqui é inútil, né? Ele não percebe a minha ultrapassagem. Eita, diabo. Puta que parada. Ainda bem que o bicho é ruim. Eita, como é ruim, viu? Ah, ferrou. Tomei. Tomei várias. Ai, deixa eu me rila, deixa eu me rila. Rila, rila. O jogo é botar esse aqui de rila, mano. Tem mais pra ninguém não, meu chapa. Tá, full rilado. Eu acho que o amarelo é o máximo. Isso, r. Otário. Pode errar, pode errar. Tá safe demais, meu chapa. Mil pontos. Eita, porra, vem. Ah, será que tem... Ah, eu posso virar uma mob. Um mob. Eu vou a juntar. Quer lá saber, mano? Eu vou a juntar, meu chapa. Eita, tem dois macacos inútil agora. Nossa, super vai funcionar, viu? Tá, deixa eu me rila aqui. Rila no cantinho. Vai ficar amarelo. Isso, mas como eu odeio esse macaco, velho. Na hora que ele acerta com tanto, com gorra de gás. Isso, fica verde. Olha esses macacos aqui, mano. Vou ficar aqui, ó. Eles são inúteis. Tá, vamos lá, né? Ah, ele congela, ó. Ah, só isso, né? Mil seiscentos e... Mano, eu quero muito virar um mob. Esse rila aqui, suave. Muito sossegueides. Pronto, bora lá. Pra batalha, meu chapa. Peraí, doido. Tava brincando. Eita, mano, vai me matar. Quase. Ai, bosta. Deixa eu ir rilado, deixa eu ir rilado. Tá aí, foi. Tá aí, pronto. Mob. Toma, meu chapa. Eita, como ele é lento. Ah, não, mano. Ele é muito lento. Mas tô suave, tô suave. Nossa, ele é muito lento. Deixa eu aumentar a velocidade dele. E a vida, anda. Ai, meu Deus. Eita, diabo. Ó, não tô me acertando, eu acho. Então, sim. Nossa, que bosta ser o mob, viu? Eles me acertam muito. Eita, mas eu acho que eu vou ganhar dinheiro, viu? Ah, botaram o spin ali. Não acredito, não, ó. Vou pelo cantinho, pra pegar só o spin. Ó, não pegou nenhum. Pegou, sim. Passei! E agora? Vou botar regrow. Speed e health, tá. Mano. Pera, eu vou botar mais speed aqui. Aqui, né? Vai que, sei lá. É o que eu tô roubando, né? Porque eu não era pra andar ali. Eita, diabo. Eu quero pegar o mob 2. Ah, mano. Tá me esculhambando todinho. Pera aí, rapaziada. Vou ganhar de vocês. Não, rapaziada. Calma. Ai, pilantra. Ó, virou outro bicho ali, ó. Ganhei. Mob 2. Ah, eu posso tentar pegar o... Oxi! Tá a mesma coisa. Ah, é o HP dele só, véi. Que merda. Que desgraça. Eu achei que era... Virar o vermelho. Então, deixa eu aumentar aqui, sei lá. Ah, tá aqui, ó. Super Speed. Regrow Amp. Que que é isso? Hum, interessante. 2.000, né? Bloom Fortification. Tá, mano. Eu vou pegar o Super Speed. Vou pegar o Super Speed só porque eu quero testar como é que vai ser. E eu vou testar as outras fases também. É só porque é muita coisa. Tá, diabo. Eu vou ser tudo aqui, dali. Tá, 2.400 só. Super Speed. Boost, boost, boost. 1. Rapaz, ele... Não tô achando ele muito rápido, não. Aonde que ele tá rápido aqui, pelo amor de Deus? Mano, ele tá... É mais lento. Essa estrela aqui. Não entendi. Mano, ele não tá Super Speed, ó. Gastei 2.000 pra essa desgraça de Super Speed. Tá mesmo a coisa. Ou eu que não tenho noção de velocidade mesmo. Tá. Eu quero só testar as outras fases rapidinho. Vou testar essa aqui do milharal rapidão. Nossa senhora. Olha a velocidade. Puta que merda. Muito rápido, viu? Mesmo. Tem um caminho ali, mas eu não sei se... Eita, mano. É um labirinto mesmo, né? Tá desgraça. Se eu vou chegar lá, nunca. Deve ter algum jeito de... Ah, é verdade. Tá, um pouquinho mais rápido, vai. Tá jogável agora. Mano, tô seguindo essa direção aqui. Eu não sei se eu tô indo certo. Por favor, que eu esteja assim. Tá ali, ó. Ah, tá suave, suave. Suave, suave. Deve ter um... Deve ter um jeitinho de chegar mais rápido. Talvez aqui, ó. Não, não dá pra entrar. Porra. Fiquei meu rumo aqui mesmo, né? De buenas. Mas eu acho que é isso, mano. Acho que deu pra... Ver qual do jogo. Eu testei aqui as fases, né? Não sei se eu testo... Eita, que já tem outro bicho ali. Meu Deus. Tá, eu vou testar a última fase, vai. Só pra... Deixar completos. Mara que nenhum desses bichos me acertem. Porque eu não tenho nada de regrow. Que é a coisa mais OP do jogo. Não acerta ninguém, não. Esses bichos aí são ruins. Nossa, se me acertasse no final, viu. Ia pegando ali. Ó, já tem um macaquinho ali, ó. Eu queria poder entrar aqui, ó. Ah, véi. Tá, deixa eu testar a outra fase, vai. Ah, esse aqui eu joguei. Esse aqui eu joguei. Esse aqui eu joguei. Só não joguei essa. Vamos lá, que interessante. Tá, jogar de forma rápida. Ó, tem um macaco ali inútil. Que ele só congela mesmo. Não faz mais nada. Nossa, mas é gigantesca essa aqui, doido. Meu Deus. Ainda bem que eu não joguei essa. Olha a volta que eu vou... Meu Deus. Tem a piedra. Eu vou jogar uma vez isso aqui, tá? Qualquer momento eu chego lá. Meu Deus do céu, mano. Que fase... Que fase desgraçada. Que merda ser um balão, viu. Nessa fase. E eu vou expocar ali ainda, viu. Se esse macaco me expocar, viu. O seu poder, ó. Bastada. Pronto. Agora é hora de vazeides. Olha que incrível. É o melhor mestre de todos, meu parceiro. Esse balão é feio. Eu não queria falar nada, não. Tá, é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Esse foi Bloom. Só que você é o Bloom. Sei lá. Nem sei se é esse nome certo. Mas é isso, mano. Ficando por aqui. Muito obrigado. E tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto